Salve, galera! Bom, hoje no Bloxroot fizemos muitas coisas. Eu consegui minha espada, a Yama... Além de conseguir minha espada, eu também conversei com o Lógica. Essa conversa com o Lógica é a mais inusitada da minha vida. Eu não imaginava que isso aconteceria aqui. Tipo, virou minha Hulk. Mas, bom, vocês vão entender tudo logo, logo. E, bom, com a minha nova espada, Super Human, ele já tá com 400 de maestria. Meu objetivo agora é pegar uma maestria alta na minha Yama, claro. E também pegar uma maestria alta na minha fruta, que é a Mago Despertada. Então, bom, vamos lá logo. Aê! Sejam muito bem-vindos a mais um EP de guerra. E, bom, galera, hoje eu tenho um bagulho bem legal pra fazer, mano. Finalmente! Eu vou conseguir fazer o que eu quero, cara. Vou trocar essa Jisui. Não, eu tô muito feliz pra isso, sim. Eu sei que, geralmente, eu não sou tão animado assim. E eu sou mais focado em competição e tal. E parece até que eu comecei o vídeo parecendo uma criança de 4 anos. Mas é porque eu virei uma criança de 4 anos por conseguir minha espada. Cara, eu vou finalmente conseguir a minha espada, né? Cara, eu já tô aqui até na ilha, já, pra pegar ela. Eu só tenho que ir até a cachoeira. Cara, olha que locomoção bosta que eu tenho. Eu perdi essa locomoção merda agora, cara. Cara, isso é muito maravilhoso, mano. Tem que contar que eu ainda posso upar minha espada bem rapidinho. Por causa dos status que eu posso resetar. Chegou a grande hora de conseguir a magnífica Yama. Chegou a grande hora! E falta pouco patuxita também, viu? Eu só tenho que derrotar um... Ter muita sorte e pegar o cálice. Será que quebra com o bote? Quebra não. E o estrondo? Também não. E o tiro do conquistador? Também não. Então vai ter que quebrar sim. Pronto. Eu sei que eu poderia quebrar. Opa! E aí, galera? De boa, mano? Junta todo mundo aqui que eu tô criando minha espada, tá ligado? Toma aí de 6. Toma aí de 6. Valeu! E me dá uma estrilha em bloco fruto ainda. Agora chegou a hora, moleque. Ela! Ela! A espada não precisa se mover. Quer tentar novamente? Quero. Você consegue fazer ela ceder? Mesmo que somente um pouco. Quer tentar novamente? Sim. Se você continuar, pode morrer. Quer tentar? Sim! E? 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 Foi, moleque! A Yama! Finalmente! A espada que eu mais gosto eu tenho! E bom, também tô com cachecol, que é a coisa que eu mais queria ter aqui pra esse mundo, né, mano? Cara, finalmente! Agora só vai faltar uma coisa. A Tushita. Mas a Tushita precisa ter o Kallis. Eu vou ter que subir aqui em cima. Eu vou ter que entrar aqui e vou ter que fazer a questzinha das tochas. Que eu já sei fazer de cor, é claro. Eu já fiz ela na minha outra conta. Então, sei fazer de cor essa quest das tochas. Ah, a Rolitor. Rolitor tinha algo assim. Rolitor, sei lá, dance. Ah, cara, que maravilha. Agora que eu tenho a Yama, mano. Tirar a PVP vai ser maravilhoso, mano. Eu só tenho que upá ela um pouco. Bom, aparentemente, por enquanto, não tem ninguém fora eu. Aqui no... Aqui no terceiro mundo, né? Só tem eu no terceiro mundo até então. Então, bom. Eu posso upar a minha Yama à vontade, eu diria. Eu só vou ter que usar um códigozinho aqui pra resetar os meus status, tá ligado? Porque eu não tenho status em espada. Eu só tenho, tipo, 10 pontos em espada. Então, se eu for tentar upar com 10 pontos em espada, vai demorar uma eternidade, né, velho? Mas eu acho que dá pra eu pegar uma estrela bem baixa. Calma aí, deixa eu ver se eu acho algum player. Algum player não. Algum. E aí, galera, de boa, mano? Cá. Ah, saiu voando. Calma aí. Pronto. Falta muito ainda? Falta um pouquinho. Calma. Ah, morreu antes. Droga, calma. É que complicado que vai dar bem pouco dano, olha lá. Dá 41, tá ligado? Dá bem pouquinho dano mesmo. Então, tipo, eu tenho que upar a minha minha espada, velho. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou usar um dos códigos e colocar ali em espada e já começar a upar minha Yama. Deve ter boss spawnado. Eu vou aproveitar pra matar os boss usando a Yama já. Ai, meu Deus, eu buguei. Eita, pô. Boa. Tem boss spawnado? Deixa eu dar uma olhada. Não tem ainda? Caraca, como assim ela não tá spawnada, mano? Ô, louco. Pera, não faz muito tempo desde que eu derrotei os bosses, velho. Não mesmo, faz pouco tempo até. Bom, deixa eu usar o código. Códigos. Pronto. Valeu. Agora... Vamos lá. Mano, é só não colocar em fruta, né? 2.300 em espada pra ser rápido. 2.300 em defesa. E... 2.095 em sopa. Deixa eu me resetar. E aí, de boa, mano? Vamos ver que GG vai ser. Nossa, que maravilhinha, mano. Quanto de maestria vai dar aqui, será, hein? Acho que vai dar muito já. Nossa, já deu muito já, mano. Vai ser rapidinho pra upar, velho. Como eu tô no terceiro mundo, upar maestria é muito rápido, velho. É tipo, bem, bem rápido lá. É muito rápido upar maestria no terceiro mundo, mano. Isso porque eu tô enfrentando tipo esses NPCzinhos aqui. 2.235... 2.000 o quê? Isso é 2.235, é isso? Caraca, é 2.125. Tá, tá. Vou brincar vocês também. Cara, 74 já de maestria. Se a Big Mom tivesse spawnada, seria bem mais rápido. Porque seria só a Deutela, mas ela não tá spawnada, não. Deutela, eu tenho que ter ela com 300 de maestria, tá ligado? Eu já tenho tudo pronto no próximo update, cara. Eu só não peguei uma Dolce, é claro, ainda, né? Mas, bom, eu já tô com o Super Yu... Eu já tô com o Super Yu, mano, 480 de maestria. Eu tô basicamente com a Yama agora também. Eu só preciso da Tushita, né? Mas aí eu tenho que derrotar a Elite Hunter. E tem a sorte de dropar o Cálice. Ou eu tenho que pegar o Cálice na oração, o que, na minha opinião, é mais difícil ainda. Elite Hunter é mais fácil. Então, bom, que comecem os jogos, né, velho? Vou começar o Passa Maravilha. Eu vou pra NPC, né? É mais fácil. Fala a verdade, Buiz, da minha parte, né? Calma aí. Vamos fazer a missão, né? O importante é upar também enquanto a gente faz isso. Tô quase level max, pô. Só falta 78 níveis. Falta muito pouco. Aê! Nice, galera! Já consegui literalmente tudo o que eu precisava. Fala a verdade. Bom, eu resetei meus status. A Miyama agora tá com 300 de maestria. BGG. E... Eu acho que eu deveria ter resetado meus status um pouco depois, né? Mas depois qualquer coisa é reset de novo. Vamos lá. 2.300 em soco. 2.300 em fruta. E o restante em defesa. Pronto. Tá ótimo já. Olha, parece que chegou alguém nesse mundo aqui, ó. Tenshi. Caraca, o Tenshi tá nesse mundo aqui também? Onde será que ele tá? Deixa eu ver. Tadam... Bom, ele não tá perto da minha linha de vista. Então ele tá no spawn, será? Será que é isso? Deve ser, né? Já que não tá, tipo, aonde eu consigo enxergar. É a primeira pessoa que eu vejo chegar nesse outro mundo aqui, véi. Eu tenho que ir pro spawn de qualquer jeito, porque... Bom, eu recebi uma mensagem de uma coisa bem curiosa. Nossa, agora sim. Olha isso aqui, mano. Nossa senhora. Que maravilha de movimentação agora, véi. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui é muito bom de se ter, véi. Nossa senhora, que saudade eu tava, véi. Meu Deus do céu. Mano, a velocidade que eu ando agora tá, tipo, triplicou. Tá bem mais rápida. Tipo, muito, muito mais rápida mesmo, véi. Será que tem Shita na inicial aqui ainda? Se ele tiver, eu vou dar um pau nele aqui, só de meme. Depois ainda tem que pegar a Tuxita, né? Eu não posso me esquecer disso. Cara, ele deve tá na inicial, certeza. Nossa, olha o tanto. Ah, tá mesmo, olha ali. Tem Shih, o vencedor. Tá na inicial. Tá parado ali, eu acho. Não tá upando, não tá fazendo nada. Caraca, minha mago deu uma bugada, véi. Que estranho. Por que esse carinha não tá upando nem nada? Ele tá parado. É, ele tá paradinho ali, véi. É, ele tá paradinho aqui, véi. Não tá upando, não tá fazendo nada. E aí, tem Shih? O que que é a espada que ele tá? Deixa eu ver. Ó, tá com a... Essa aqui é a... É a... Caramba, esqueci o nome dela. Calma aí, eu tenho ela. Acho que é ela, né? Deixa eu ver. Shih Tzu? Não, não deve ser não, é? Não, não é a Shih Tzu, não. Que estranho, até pensei que era a Shih Tzu, mas não é a Shih Tzu, não. Não lembro daquela espada que ele tá usando. Deixa eu pegar de volta, me ama. Famosa e ama. Ele tá aqui paradinho. O que que é isso aqui? Calma aí. Tri... O quê? Piratas do Cogumelo. Bounty, 2 milhões. Cara, significa que, bom, ele tá numa tripulação e Tricogumelo é do Khan. Bounty, 2 milhões. Só ele tem 910. Nossa, não sei se a tripulação é grande, mas se for ele, mais um. Só o meu bounty sozinho já é praticamente o bounty da tripulação, velho. Meu Deus do céu. Caraca, vai ser fácil de farmar. Bom, deixa eu voltar agora pro primeiro mundo. Parece que tem algo no primeiro mundo. Primeiro não, o segundo mundo nos esperando. Curioso pra o que pode ser, isso sim. Tá, calma aí, eu tenho que achar esse tal de... Tá, tá ali na frente. O que que será que ele tem, mano? Que ele tá tendo me mostrado no segundo mundo. Só tem ele no segundo mundo. Cara, que estranho. Onde tá todo mundo, velho? Caraca, muito estranho, velho. Só tem ele no segundo mundo. No terceiro só tem o Trunchy. E eu não vi ninguém entrar enquanto eu farmava. E eu queria fazer kill hoje. Eu queria muito tirar PVP. E aí, Loche? Oh, demorou, hein? Orra, tava upando minha espada. Por quê? O que que você tem? Que você tava querendo que eu viesse pra cá? Mano, então, né? Bora sentar aqui só pra ter uma coisa assim. Que merda é essa aí, piratas do Inê? E por que só tem você de balde nesse aí, velho? Quero falar. É disso? Você quer falar? Aham, eu quero te chamar pra minha tripulação. Minha... Sua? Peraí, mas a tripulação é minha, mano. O nome tá com o meu ali, velho. É, se você quiser entrar, você vira o dono. Quer? Ué, o quê? É. Mano, que level tu tá, velho? Mano, eu tô level 1100. Pô, cara, eu tô 2200, mano. Qual seria o sentido de eu fazer a tripulação com você, velho? O quê? O que que tem? Eu upo rápido, filho. O pai é lostão. Qual? Tua fruta é ice, não? É, né? Tá despertado isso aí? Sim. Pô, cara. Tipo, a proposta é legal, tá ligado? É bacana, mano. Tipo, é legal e tals, mas eu acho que fazer um time não vai ser muito legal pra mim, velho. Eu não gosto de time. Claro que vai ser. O Khan, ele tá com o time. É, eu vi um negócio chamado tripulação, tripulação, sei lá, piratas do cogumelo, mas... Bom, eles são bem merda. Só tem 2 milhões de bounty. É quase o que eu tenho já, velho. Os caras, o bote dos caras, sei lá, inteiro é o meu sozinho. É, mas vai ser bom pra você, lostão, aqui, ó. Braço direito. Olha, vamos fazer um combinado, vai. Eu até, tipo... Olha, eu até faço parte da sua tripulação, velho. Tá ligado? É... Mas, assim... Afinal, quando vier o PVP final e eu tiver derrotado a maioria, eu não vou te ignorar, não, tá? Eu vou te derrotar também. Agora, se você vai conseguir ganhar de mil ou não, é coisa tua, velho. Pode ser, então. Mas, assim, pode dar aquele rolinho, né? Tá ligado? Quê? Não, 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 não. Eu quero ganhar sozinho, lost. É mil reais, cara. Ah, então... Não, mas, assim, assim, se você quiser entrar, né? Mandar o convite aí. Se você quiser virar o líder também, né? Assim, né? Não, tá bom, cara. Manda o convite da tripulação aí. Tô me sentindo, tipo... Você é o Bug e eu sou o Mihawk, tá ligado? O bagulho era pra ser meu, mano. Nada a ver. O bagulho, literalmente, era pra ser meu, mano. Vai, manda aí, vai, velho. Ué, você não quer, eu te chamo. Não, manda aí, vai. Manda logo a sua tripulação aí, velho. Sabe mandar, pelo menos, a tripulação, velho? Aí você só criou. Sei, né? Mas não tá indo em 20. Vem cá, qual é a tua raça? Tu é Shark, mano. Aí, pronto. Foi, velho. Nossa, dois meninos e três vezes de balde. Você já viu que tem o Lacoste no negócio? Eu vi que tem o quê? Eu vi, tem dois símbolos da Lacoste. Eu tô aceitando pelo esforço, mano. Tem dois símbolos da Lacoste e o I no meio. Você teve esforço de fazer um decal disso. Isso é bem legal. Bom, mas o que você tem, tipo, sabe, pra agregar nessa tripulação aqui, cara? Mano, eu sou o Lost, né? Eu sou muito bom no jogo, assim. Mano, ó, confirmei. Amanhã eu vou estar level máximo já. Vem cá, vem aqui fora. Eu tava amassando o Crazy aqui, velho. Beleza. É, vamos fazer uma batalha. Você, eu sou um pouco de estilos de luta? Eu tô com o Super Yuma. Não sei jogar com isso aqui. Mas eu sou level máximo, né? Ou não? Não, não sou level máximo. Bora, então. Vai lá. Um, dois, três. E vamos ver cá. Você tem level 1100, né? Uhum. E tu tá com a IC despertada? Não tô, deu só um ataque. Ah, tá. Fiz um servidor público. Ah, tá. Oxe, calma aí, velho. Eu não tô calado com você? Eu já tô calado com você já. Meu Deus, velho. Eu tinha visto antes. Ah, é? É, eu tinha visto antes e não tava essa porcaria. Vai, vem cá. Aí, vai. Nossa senhora. Calma aí, né? Pô, Lach. Oxe. Pô, Lach. Tu já tá morto já, mano. Você me mata em um tapa, velho. Eu nem ganho bounty nisso. Mas amanhã, mas amanhã, ué. Mas amanhã eu vou tá, vou tá mais, mas amanhã nós já é uma brincada, então. Já que você faz parte da minha tripulação. Pera aí, velho. Calma aí, sua? Não é os piratas do Inemo? Não, sua, sua, sua. Ah, tá. Beleza. É, sua tripulação, então. Entendi. É... Bom, então, mano. Pelo menos chega no novo mundo, tá ligado? No terceiro. Acho que tá todo mundo lá já, velho. Tu tá atrasado. Na verdade, eu só vi só o Tenshi lá. E eu queria muito... Percebi. Eu queria muito ter batalhado contra ele, só que ele tá FK. Ixi, então. Derrota ele depois comigo. Eu derroto ele, se você quiser. Mano, se tu ficar forte, velho, eu deixo você tentar batalhar contra ele. Nossa, tá com o Fischman? Aham, tô upando pra pegar o Super Yuma. Ah, tá. Pegou o Dragon... O Dragon Clow já? O Dragon Brief, sei lá. Pegou já? Não, ainda não. Porque falta fragmento. Vem cá, tu usou seu fragmento pra despertar Ice. Mas usou pra pegar o... Cara, tu é uma grande interrogação, velho. Não, eu vou gostar de entender que é Ice. Eu despertei só um ataque pra ver se compensa mesmo eu ir PVP com ela, entendeu? Mas aí, o Dragon Brief, eu tenho mil já de fragmento aqui sobrando. E eu vou pegar 500 pra despertá-lo. Não, pega-lo, no caso. Então, cara. Se eu não tivesse despertado a Ice, você já tem... Vem cá, calma aí. Vamos roletar uma... Vamos tentar. Você já roletou frutas? Já, pelo menos? Porque, cara, com todo respeito, a Ice é legal, tá ligado? Mas ela é uma fruta e eu acho que não vai saber jogar com ela. Não tá não, velho. Ué, eu tava amassando o Crazy aqui, velho. Peguei uma bomba, velho. É o quê? Vixe, eu tava amassando o Crazy. É, o Crazy é ruim, né, velho? Toma aqui uma bomba e você, quando você quiser comprar algum chip. Não, vai ser bom pra fazer... É verdade, vai ser bom pra fazer... O Crazy é bem winzinho, mano. O Crazy eu consigo derrotar ele usando só o estilo de luta também, velho. Ah, mas você tá... Você tá em que level? Eu tô em 2.200, mas eu tô falando. O Crazy pode estar level máximo, meu level máximo, porque eu derroto ele só o estilo de luta, cara. O Crazy não é um parâmetro pra você falar de PVP. É, ele é meio winzinho mesmo, mas saiu ele três vezes, assim, né, mas tá tranquilo agora. Cara, eu nem acredito que eu tô fazendo parte de uma tripulação, velho. O pior é que você é, entre aspas, o líder da tripulação, velho. Não, agora é você. Se você quiser... Oh, peraí, eu te enchei daqui. Te enchei daí. Tá. Já volto. Quer ver um negócio? Uhum. Nossa, é muito rápido. Sim. Minha movimentação é sempre bem bacaninha, velho. Ah, ele tá com... Que da hora, ele também tá com a mesma coisa que o... Caraca, que massa. Ele tá com o Super 1, mas ele é bem fraco, coitado. Ele tá com que fruto, olha aí. Hum... Tô vendo ainda não. Só sei que ele é bem fraquinho, cara. É, ele é bem fraquinho. Ele tem alguma... Se eu não me engano, é ele e o Khan da tripulação. Então, ele tá na tripulação que é do Khan, aparentemente. Só que ele tá pra levar só com tiro de luta mesmo. É. Aquilo... Ele tá com a... Ah, ele tá com a Gura. Que legal. É, a Gura tava na loja, se eu não me engano. Sério? Que legal, que massa. Era pra eu ter comp... Deixa eu ver se tá na loja. É, vê lá. É melhor que tua coisa aí pra PVP. A Gura não. A Goro. A Goro, estronda. A Goro? Aham. Cara, a Goro é melhorzinho do que você tem, hein, velho. Deixa eu ver aqui se tá. É, vê aí se tá. Que agora é bem melhorzinho do que você tem, velho. Aí, GG. Pronto. Ele vai parar um pouquinho agora pra me atacar. Morreu. Bom. Matei. Não está, não. Caiu já. Achei bem fácil de matar também, velho. Na verdade, ele acha que ele tá bem, bem, bem nível abaixo, mano. Não tive que fazer esforço nenhum pra matar. Tipo, joguei na maior preguiça. Acho que você é o mais avançado aqui, né? É, deve ser. Porque eu joguei literalmente na maior preguiça, mano. Ele foi, tipo... É, então, né? Ele veio pra cima igual, tipo, bem bobo. E eu fui, tipo, na maior preguiça pra tentar derrotar. Bom, deixa eu ver o que tá na loja. Espero que o cãe seja mais crítico. Não dá nada de interessante. Tá a Flame, velho. Só. Sério? De boas. De boa nada. É, a Flame é... Ela é legal despertada, cara, até. É melhor do que a Ice? Acho que não. Não, a Ice é boa pra estufa. Véi, pra ser muito sério com você, eu posso te mandar real, mano? Quando você puder trocar... Já que a gente tá aqui, tipo, sendo amigo. Quando você puder trocar a Ice, troca a Ice, tá? Ela é boa. Ela não é uma fruta ruim. Deixando bem claro. Não, ela não é uma fruta boa. Não é uma fruta ruim. Ela é muito boa, cara. Porém, tipo... O que acontece? A Ice, ela... Tipo... Mano, ela é legal pro combo no chão, entendeu? Então, se o cara ficar pulando muito... É, verdade, é. Ele vai acabar um pouco com você. E tem frutas... Eu percebi isso no PVP. Então, e tem frutas, tipo... Claro que se você acertar, é bem GG. Mas tem frutas, tipo, sei lá, a Goro, que é legal pra stun. A Yami, que é legal pra stun. Tem frutas que são mais legalzinhas também pra stun. Ó, a gente tá voltando ali. Será que ele vai vir encher o saco? Acho que não. Acho que não. Deixa ele aí. Então, é isso. Vou pegar uma fruta boa e legalzinha até. Ela tá com o PVP, ó. Sei lá, tá digitando ali. Bom, enfim. Tenta pegar uma fruta um pouquinho melhor, velho. Tá ligado? Ah, tá. Vou pegar, vou pegar até porque... Ó, uma recomendação. Se você ver na loja, você puder pegar. Que como você não joga tanto assim... Tenta aprender a jogar com a Dragon ou com a Soul, que são duas frutas muito fáceis. Com a do Veneno também é muito fácil. A das Sombras, ela é muito boa também pra fazer combo. E os combos dela são muito fáceis. É verdade, a da Sombra é boa. E os combos dela são muito fáceis de fazer. A Fênix também, despertada, é muito boa de se jogar. A locomoção dela é ótima. A Goro, a locomoção é muito boa. E ela é muito boa também de Stan, tá ligado? É... Bom, e é isso, cara. Ó, tem Xolo e tem alguma coisa. Hum, só tem um problema. É, ele tá com a Mago. Qual o problema, cara? É que é difícil, né? Essas frutas virem, né? É, sim, sim. Complicado ela aparecer ali na loja. Sim, sim, mas são as melhores frutas, né? Mas por enquanto tá com a Ice, continua com a Ice, cara. Mas eu não gastaria meus fragmentos pra despertar ela. Ó, tem Xolo também. Não, então... Bora matar ele. Não vai dropar, ué. Por que você vai matar ele? E você tá em safe zone, cara. Como você vai matar ele em safe zone, cara? Pra ele perder essa fruta aí e deixar de ser otário. E ele tá usando a Gura ainda. Cara, esse cara tem sorte pra fruta, hein, mano? Então... Ele tá com a Mago, a Soul e tá usando a Gura. Beleza. É, então... Bom, a gente pega alguma coisa legal pra você aí, tá? Que eu acho... Assim, eu respeito você, cara. Mas... Pra ser bem sincero, eu acho que você não vai saber jogar com a Ice. Já é, mas eu vou pegar uma Drago, mano. Vou amassar geral na final. Se pá... Esse é nós dois aqui também, afinal. Que Deus te ouça, véi. Cara, eu tô me sentindo muito Mihawk entrando na tripulação do Bug, véi. Favrad não entrando, né? Tendo a ideia e o Bug levando todos os créditos, mano. Eu tô nessa... Mano, eu tô nessa tripulação aqui que... Sei lá, tipo, não me faz muito sentido. Mas eu achei legalzinha a ideia dele. E o esforço dele é que eu decidi aceitar fazer parte da tripulação dele, mano. Só pelo simples fato disso. Eu ia jogar sem tripulação, mas... Bom, se tem uma pessoa junto comigo... Tomara que ele ache a fruta dele pra jogar. Porque até onde eu sei, o Lost não é um usuário de Ice, cara. Sério, ele não é um usuário de Ice mesmo, mano. Espero que ele consiga achar alguma coisa que ele jogue bem. O problema agora vai ser, tipo, se alguém ficar atacando ele, eu tiver que defender ele, né, mano? Porque ele faz parte da minha tripulação. Ganhei uma pessoa... Um chaveiro, no caso. Ah, eu vou voltar pro meu terceiro mundo, que eu tenho que upar e pegar level max logo. Oh, crazy! Caraca! Ah, deve tá fraco também. Tá num barco, véi. Ei, você é o do barco? Será que ele tá refranjando pra mim me atacar? Não? Hã? O que ele tá querendo aqui? Correr, você não vai correr, mano. O que você tá querendo aqui? Ah, ele tá com PVP off. O que ele tá querendo aqui? Ah, ele tá com PVP off. O que você tá querendo aqui? Oxi! Boa, crazy! Se bugou embaixo do mundo, cara. Gênio! Ele nem deve saber como que ele fez isso. Bom. Eu vou lá pro terceiro mundo. Eu planejava fazer mais umas kills nesse aqui, mas... Acho que o pessoal não tá tão forte ainda. Eu tenho que encontrar uma pessoa tão forte quanto eu. Se o Tenishi tá com 900 de bounty, a tripulação dele é baseada nele no Khan. Então talvez o Khan seja o mais forte com, sei lá, um milhão e cem de bounty. Então, deve ser praticamente um level próximo ao meu, eu acho. Queria até tentar batalhar contra o Crazy, mas... Seria meio que uma corrida e... Bom, ele não tava interessado em batalhar, então... Vamos pro outro mundo. Voltar ao pá. Incrivelmente só tem eu aqui, cara. Mais um dia na solidão até que todos cheguem no terceiro mundo.